Olá saborosos, olá saborosa, como vocês estão? Hoje pessoal nós vamos fazer uma decoração de bolo se vocês gostaram pessoal já vão dando like aí, se inscrevam no canal quem não for inscrito e não deixe de ativar o sininho para vocês receber o conteúdo que a gente tem nesse canal, vocês vão receber na casa de vocês em primeira mão e também peço para vocês compartilhar nossos vídeos com seus amigos que só assim a família saborosa vai crescer, não é mesmo? E vamos começar nossa decoração Aqui pessoal eu coloquei chocolate em gotas com 100 gramas de creme de leite, agora vou passar aqui eu vou fazer uma barreira aqui ó, na lateral do meu bolo E pessoal a gente vai tapando todas as imperfeições Agora eu venho para a parte de cima e vou alisando também Onde ficar mais baixo vocês podem estar colocando mais chocolate Aí pessoal a gente alisa bem lisinho Que aí eu vou vir com mais chocolate aqui por cima É só para fazer uma blindagem né mãe? Isso mesmo, chama blindagem Também esse bolo vai para longe né Cinti então É, vai para uma roça Passo aqui ó Para alisar bem Ficar mais retinho possível Para o acabamento ficar bom também Quanto mais retinho, mais bem acabado né Cinti? Com certeza Aqui pessoal tem um macetato ó Ele é todo cheio de coraçãozinho, alto relevo E aí gente, eu vou colocar aqui o chocolate já derretido Somente mesmo o chocolate tá? Toda a extensão do nosso acetato E vou espalhar assim ó E aí ele tem que ficar não muito mole nem muito duro Para poder não quebrar nada que a gente está colocando no nosso bolo Deixa mais ou menos na mesma espessura E a gente vai deixar ficar assim opaco Não muito duro tá gente? Vai ter que ficar opaco e ainda maleável Passando assim vai ficar bem retinho Aqui pessoal eu vou colocar ó Já ficou ó Não tá muito duro né Muito mole Eu tô manuseando aqui ó E aí eu vou encostar aqui No nosso bolo Ó E vou abraçar Não deu aqui para fechar Mas depois eu faço mais um pedaço e colo aqui gente Aqui pessoal ó Já tá soltando ó Tá fosco ó Agora a gente vai fazer essa parte aqui ó Aqui pessoal Aqui pessoal vou medir aqui mais ou menos ó O diâmetro aqui que tá faltando Depois a gente vai fazer tipo uma cola aqui gente Mais ou menos aqui ó Eu venho e passo E pessoal eu gosto de levantar assim ó Passar o dedo assim ó Vou deixar agora ficar opaco pra gente tá colocando lá no lugar Agora vou colocar aqui gente Põe-põe-põe-pande Aqui, pessoal, tô fazendo a emenda. Vamos, amores, aqui ficou desse jeito, tá? Agora eu vou colocar um brigadeiro aqui, ó. Pra gente preencher, pra gente colocar os morangos. Música E agora precisar a gente colocar os morangos. Música 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 Aqui, pessoal, eu vou colocar um cordão aqui, ó, eu vou dar um laço. Música 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 E assim, pessoal, eu finalizo esse nosso bolo de hoje de morango, né, gente? Música Eu vou terminando esse vídeo por aqui, mandando aquele beijo saboroso no coração de cada um de vocês, e vocês não se esqueçam, hein, que nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. Tchau, meus amores, beijo saboroso no coração de cada um de vocês. Tchau! Música 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 Música